E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. No vídeo de hoje eu vou te falar a minha experiência de uso com o Moto G60, depois de testar esse dispositivo aqui, por 48 horas. A gente vai falar sobre câmera, desempenho e bateria, que eu sei que é o que mais interessa a vocês. Sapeca a vinheta! Se em qualquer momento desse vídeo você se interessar pelo Moto G60, tem link dele aí na descrição. Comprando através do link você estará ajudando o canal Vila Tech a trazer um conteúdo de melhor qualidade. Também estou deixando aí um cupom de desconto. Galera, já mando na lata para vocês o que eu achei dessa câmera aqui de 108 megapixels. Ela, pelo preço, tem uma qualidade boa, principalmente a câmera frontal. Quando o ambiente estiver bem iluminado. Sinceramente, essa câmera aqui, ela disputa muito bem com alguns intermediários aí da Samsung. Trazendo balanço de branco com cores mais naturais, uma nitidez e um nível de detalhes que muito me agrada. Mas como esse camarada aqui tem o Snapdragon 732G, então nos possibilita fazer a instalação da Gcam. Sempre eu vou falar de Gcam aqui, cara. Porque melhora demais a câmera. Eu fiz um vídeo explicando quais são os celulares que têm melhor compatibilidade com o Gcam. E os da Motorola são um deles. O outro, para você saber, é só clicar no card aqui de cima e assistir lá o vídeo. O que eu não curti tanto nele foi o módulo noturno. Que realmente não tem uma qualidade assim muito boa. Mas isso daí já dá para saber, porque a gente está com um intermediário. Mas o que eu realmente não curti foi uma coisa na gravação de vídeo dele. Ele grava vídeos em até 4K 30, Full HD 60. E o que acontece? Quando você coloca em Full HD a 30, ele tem a estabilização digital. Então ele mete o crop, mas aí tudo bem. Agora quando você coloca em Full HD a 60, o crop é assim absurdo para manter ali a taxa de atualização de 60 FPS. E eu acho que fica inviabilizado o uso dessa resolução e taxa de FPS, porque você vai ter que esticar o braço extremamente. Fora isso, a câmera me agradou muito. Galera, isso aqui é a gravação em Full HD a 60 FPS com o Moto G60. Como vocês já podem observar, é dessa cropada aqui que eu estou falando. Para dar mais estabilização. Só galera, que mesmo assim, eu com a mão parada ele treme bastante. Mesmo com essa cropada aqui. E mesmo se for em Full HD a 30 FPS, ele tem a estabilização. Só que para a estabilização funcionar, como ela é digital, também tem mais um crop. Eu vou colocar aqui contra a luz. É bem complicado, tem que esticar bastante o braço. Não gostei disso aqui. Eu também gravei os stories do Instagram, utilizando esse dispositivo aqui, direto pelo app do Instagram. E também gravando por fora e subindo depois. Para você conferir, é só me seguir no Instagram, arroba VilaTec. O link está aí na descrição. A bateria dele é monstra, tem 6.000 mAh. O que no meu uso se resume a um dia e meio. Porém, se você não for um usuário tão assíduo, você consegue sim chegar aos dois dias. O carregador que vem na caixa é de 20 watts, então é só bater os cálculos. 20 watts para 6.000 mAh. É claro que esse cara vai demorar um tempo muito grande para você carregar ele. Que, no caso, fica ali acima das duas horas e meia. Ele tem seu hardware Snapdragon 732G. O que eu já falei no unboxing. Que é melhor você ficar de olho porque é um processador bom. Mas ele já está há um bom tempo aí no mercado, tá certo? Ele traz 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. O que te dá aí uma tranquilidade para usar esse aparelho pelo menos nos próximos dois anos. Mas uma coisa que você tem que fazer definitivamente antes de comprar esse dispositivo aqui é assistir alguns testes de jogos dele. Eu vou lançar a minha versão aqui. Vou testar. E vocês vão descobrir um negócio sobre esse processador. O Snapdragon 732G. Então, já deixa o like nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Por que é importante deixar o like? Porque, às vezes, galera, vocês se inscrevem e ativam o sininho. Mas tem que deixar o like. É para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Inclusive, para você. Com relação ao desempenho geral dele, é esse daqui que vocês conseguem ver. Ele vai muito bem. Tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Então, você tem a sensação de que ele é mais fluido do que ele realmente é. Os 6 GB de RAM seguram bem. Você não vai ter engasgos com os aplicativos que você tem mais costume de usar. Aliás, a maioria das pessoas. Vou abrir aqui o Instagram para vocês verem. Tudo de boa. O desempenho do dia a dia vai te suprir muito bem. Até porque os 6 GB de RAM seguram bem. Se você abrir um número específico de aplicativos. E 128 GB de memória interna é o suficiente para qualquer cidadão. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Bem, galera. O vídeo de 48 horas de uso com o Moto G60 foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado. Eu acho que esse aparelho está com um preço bacana. Só que ele não pode ficar ali acima dos R$ 1.600,00 não. Preste atenção aí nesse valor. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!